O Alfredo chega agora com detalhes pra gente a respeito de furto de bicicleta, Alfredo Neto. Infelizmente, os furtos não param em Três Lagoas e bicicletas, então, são alvos constantes aí da bandidagem, hein? É, Ana, infelizmente, a bandidagem não dá sossego. Às vezes, aquela única bicicletinha que o pai de família, a mãe de família tem para ir ganhar o pão de cada dia, para levar o filho pra escola, que, infelizmente, acaba sendo levada por criminosos, por bandidos que acabam furtando para vender por nada, por valor pífio, simplesmente para comprar um entorpecente, a droga daquele suposto traficante, gente boa, da comunidade ali, vizinho de alguém, que acha ser boa pessoa, mas que acaba mantendo as pessoas no vício, dando dor de cabeça e prejuízo para outros. O crime tinha ocorrido, Ana, no dia 8. O furto ocorreu no dia 8, no Jardim Primaveril. Desde então, a primeira delegacia de polícia civil veio investigando o caso após o registro da ocorrência feito na delegacia virtual, por meio aí do site da Sijusp. Assim que receberam o boletim de ocorrência, passaram a investigar, os policiais conseguiram identificar o responsável pelo furto e ontem ele foi localizado. Foi localizado e denunciou, dedurou para a polícia o receptador, que teria pago R$ 50,00 pela bicicleta furtada e o mesmo foi também levado para a delegacia. Ambos foram autuados, o homem de 38 anos por furto qualificado e o homem de 34 anos por receptação culposa, dolosa, perdão, já que o mesmo sabia que o produto era de origem ilícita e mesmo assim comprou. Infelizmente, como o período de flagrante já teria passado, os dois foram liberados para responder em liberdade. Mas, é claro, respondendo em liberdade, acabam em uma hora tendo que se ver com a justiça e pagar pelo crime cometido. A bicicleta foi recuperada e foi devolvida para a vítima, que agora não vai ter aí essa frustração de ter que comprar outro veículo para poder se deslocar para os seus afazeres, para simplesmente alguém que não teve aí a capacidade de conseguir ganhar dinheiro de forma honestamente, preferiu dar dor de cabeça e prejuízo para um trabalhador simplesmente para adquirir o entorpecente, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Infelizmente, né, esses furtos continuam justamente por conta aí das drogas, dos vícios, enfim. Enquanto alguns acabam furtando para alimentar os seus vícios, os traficantes aí só estão enchendo os seus bolsos, né, lamentável. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Está muito frio aí, ô, Alfredo, nas ruas da cidade? Ana, ó, andando com a viadura, eu falo a verdade, está até agradável, mas a hora que a gente para, a hora que bate aquele ventinho, está geladinho, mais cedo, assim que eu vinha para a TV, de moto, vou falar a verdade, estava insuportável. Até acreditei, a hora de sair de casa, que estava até agradável, o tempo um pouco melhor por conta da luminosidade solar, mas não. A hora que bate o vento, que a gente sente de verdade o quanto está frio, mas esse solzinho nas primeiras horas da manhã, engana aqueles que pensam que o tempo está um pouco mais quente, por não estar nublado, mas é claro, a hora que o vento bate ou a pessoa que pega a moto aí despreparada acaba batendo os queixos porque está frio, Ana, está frio sim, mas é claro que está um belo dia. A abertura do tempo nos dá essa paisagem maravilhosa que é o céu azul e esse dia um pouco mais agradável para aqueles que querem ficar aí na frente da residência, aproveitar um pouquinho para aquecer o corpo com a iluminação solar, Ana.